Quase fui processado pelo vídeo que eu postei e agora eu vou esclarecer tudo pra vocês. Eu quero ensinar pra vocês que aquele café que você sempre imaginou, aquele que você sempre tomou, que sua mãe, sua avó, né? Todas as casas tem, sabe aquele? Que tá escrito isso daqui, ó, tradicional, extra forte, tudo. Esse que todo mundo tomou a vida inteira. Essa categoria não é a marca, esquece a marca, nem vou mencionar e nem quero que elas apareçam. A categoria, ela, sabia que ela possui, de acordo com a BIC, Associação Brasileira de Indústria de Café, pedra, cascalho, pau, sedimentos, etc. Então tá escrito, possui várias coisas que não são boas nutricionalmente, nem de sabor. Ou seja, eles forram a muito mais acentuado pra virar um carvão e ficar preto. Café não é preto, café é marrom. Por isso que ele é amargo e tem que encher de açúcar, mas café não é pra pôr açúcar, não é pra ser amargo. Vocês querem que eu fale quais são as minhas indicações, os bons, os que eu recomendo? Comenta aqui.